E com quem eu conversava na época, você não foi titular absoluto neste elenco, mas com quem a gente conversava, falava o Tinga, hoje mesmo eu mandei, falei olha aí quem é meu convidado, mandei pro Dagoberto, aí ele falou, pô Tinga, manda um abraço pro Tinga, esse cara espetacular, aí com quem a gente fala daquele elenco e que jogou com você, conta essa história deste papel seu de liderança e sobre a formação desse time que terminou com grandes conquistas, mas eu queria que você falasse também, Tinga, sobre algumas dificuldades que você teve que contornar aí nesse elenco, nesse ambiente, eu até não sei em qual programa que você contou, não sei se foi o Resenha e SPN, sobre uma treta pesada que teve, uma turma voltou num voo e uma confusão danada e você que teve que controlar ali, você que era o cara mais experiente que segurava tudo, uma espécie de para-raio ali mais ou menos, Tinga. É, Samuel, eu acredito que tinha, eu brinco que nós tínhamos uma bela prefeitura, né, a nossa prefeitura era boa, era bem, bem organizada, a gente tinha um respeito, assim, muito legal entre nós, os jogadores mais novos também, sabia que a gente tinha ali um diferencial em algumas coisas, mas ao mesmo tempo a gente não limitava ninguém de mostrar o que é principal, que é o futebol, né, às vezes eu já peguei clubes que, a liderança, elas impõem, se impõe tanto que às vezes inibe os jogadores mais novos de jogar, e isso nós não tinha, nós tínhamos uma liderança no sentido de formar os atletas, de os atletas saberem que quando subissem iam passar por alguns processos, né, a gente tinha algumas brincadeiras que a gente fazia ali, né, os próprios jogadores ajudavam nessa brincadeira, todo jogador novo que chegava, tinha que servir o café pra mim, né, os jogadores falavam, é, é, o cara chegava, né, aí primeiro almoço, aí quando acabava o almoço assim, aí o Dedé, o Paulão, o Nilton, os mais fortes falavam aí, já serviu o café do ministro? E aí os caras não entendiam nada, não, tem que servir o café, o cara botava o café, eu lembro que a primeira foi pro Lara, eu fui lá, serviu o café, eu falei, mas é três gotas aí, foi lá, ele botou, aí não foi botar açúcar, eu falei, não, é três gotas de adoçante, passou, tomou adoçante, aí ele voltou lá e dava risada, então, assim, a gente fazia as brincadeiras, mas ao mesmo tempo a gente deixava o jogador à vontade, explicava o que era o clube, né, o Cruzeiro, que era um clube que muita gente quis jogar no Cruzeiro na época, porque o Cruzeiro era um time super responsável, nós falávamos muito isso, o Cruzeiro era um dos únicos clubes que paga tudo em dia, pagava na carteira, não tinha muita coisa, né, esquisita, era tudo muito certo, nós tínhamos CT ali, hoje qualquer clube tem CT, mas na época o CT isolado, não tinha bagunça, então era muito fácil as pessoas querem jogar no Cruzeiro, e nós tínhamos ali uma organização muito, muito forte ali, com o mais velho, eu, o Borges, o Fábio, o Dedé, o Diego Souza, a gente tinha vários, vários caras que encabeçavam isso, mas não foi fácil, porque onde tem muitos jogadores, né, consagrados, principalmente a nível Brasil, não é fácil a hora que separa os coletes, né, a gente sempre fala, no futebol é legal, o clima é bom de segunda a quinta-feira, quando chega quinta-feira, o celular pra causa reserva pro outro lado, começa a dar uns ruídos, né, e nesses ruídos eu tava sempre no meio, aí chama um, começa com o outro, o ruim foi quando eu acabei me estressando, aí os caras não, pô, mas até tudo estressar, e aí o cara ia reclamar de alguma coisa, então, aí o Alexandre, pô, cara, tu não pode dar problema, porque senão, isso aqui vira uma loucura, porque é muito delicado que tem um time com um monte de jogadores que tem personalidade, todo mundo quer dar a sua opinião, né, se tu não tiver um cuidado muito grande, quando a coisa não dá certo, pode encabeçar em algo que pode ser um prejudicial do clube, então, eu acho que a gente tinha as coisas na medida ali no Cruzeiro, mas não foi fácil, nós tinha, tinha muitos problemas, assim, né, pô, acabava um jogo, né, alguns queriam sair, outros queriam ficar, e aí tem que administrar isso, e aí de repente uma hora tu vai viajar pros Estados Unidos pra ver a pré-temporada, como é que tu pega e diz pros caras que vai ficar uma semana pra ver a pré-temporada só treinando, sem sair pra fazer uma compra nos Estados Unidos, então, aí tu decide, vamos sair, vamos conversar com os caras, vamos sair sem conversar, então, são confusões, tu trabalhou muito tempo, tu viu muita coisa acontecer ali, mas nós tínhamos um objetivo, era ganhar, era deixar todo mundo o mais confortável, ou o mais desconfortável que fosse pra ganhar, ganhar, então, várias pessoas foram chegando, e às vezes, o que pode virar um problema, a gente transformava em algo positivo, eu lembro da chegada do Júlio Batista, né, nós tudo ali já mais encaixado, tudo certinho, de repente o Júlio chega, né, carro forte, aí o que que é o primeiro pensamento do jogador? Pô, vai vir ganhando pra caramba, vai vir assim, aí de repente o jogador chega, vai com um jogador super gente boa, super humilde, aí a gente começa a usar aquilo ali pra que, pra que inflacione todo mundo, né, eu sempre digo, dizia pros jogadores, uns queriam discutir, eu falava, cara, se tá chegando alguém grande, é bom que vai ir pro chafo, na hora que tu for renovar o teu contrato, tu, né, não, a culpa não é nossa, o cara chegou, não podia pagar X, falou que não podia pagar X pra galera, aí paga X pra fulano, carrega todo mundo pra cima, então a gente, tudo que poderia ser negativo em outros clubes é negativo, a gente pegava, eu sempre levava pro lado positivo, né, galera, pô, tá chegando o cara, se o cara tá, pô, tá ganhando isso, pô, mas quando for renovar o contrato, eles têm, ele não pode falar que não pode pagar, então, isso que eu trazia, eu trazia sempre essa visão, né, coletiva, mas ao mesmo tempo, não pra pegar pro lado negativo, e a galera foi entendendo, cara, foi entendendo, aí a gurizada nova, tinha outra brincadeira com a gurizada nova, que a gente botava a galera no lugar, ali, eu, que participou, o Mike, o Mike, o Lucas Silva, o Wilson, o Alisson, o Wallace, o Elber, o Elber, o que que eles tinham, eles subiam profissional, treinavam, e eu não precisava nem falar, os caras mesmo que gostavam da brincadeira, já falavam, tu trouxe o desodorante, os tabonetes, não tinha? Aí os caras, como assim, não, você tem que trazer, aí eles vinham com, e eu, na farmácia, voltava, no outro dia já se apresentava com a sacolinha e me dava, aí eu falava, não, não, é o roxinho, não é esse aí, é o roxinho, aí eles compravam outro, então a gente brincava pra caramba, mas tu pegar todos esses jogadores que participaram disso, eles têm um carinho enorme por nós, por mim, porque isso era uma maneira de a gente seria os meninos e sabia, cara, que tem uma hierarquia de cuidado com o clube, mas dentro do campo, meu, jogou os guri, eles jogaram, eu ficava sentado, mas em termos de organização, de cuidado com o clube, com a instituição, que nós botávamos aqui, pô, nós queremos ganhar, vamos ganhar dois toques, tu pensou de presenciar nossos dois toques, lá apareceu uma guerra, e a gente queria ganhar dois toques, ganhar coletivo, ganhar joguinho, e se tu faz isso sempre na semana, tu vai repetir isso no final de semana. É, eu tô lembrando agora de uma história, Tinga, depois do, eu tava na alterosa nessa época, depois desse título aí lá em Salvador, eu voltei no mesmo voo, né, e eu fazia ali, vídeo reportagem, ficava com a câmera e sozinho, né, e o Alisson, acho que foi o Alisson e o Vinícius, eles pegaram o microfone, a câmera, e foram aí, estão brincando, brincando, na hora que passou a ser, e eles já falaram, pô, o Tinguinha não, o Tinguinha não, e não vieram com aquela zoeira, eu tô lembrado agora que você era o ministro realmente, nesse elenco aí.